Então vamos dar sequência aqui, vou inserir mais um outro quadro chave, na verdade é que o terceiro eu não cheguei a mexer nele, vamos deslocar mais aqui os objetos Pode espalhar eles mais mesmo Como se ele estivesse aqui desmontando Essa parte aqui, puxa ela, essa parte pode até apertar a tecla Q se quiser e fazer rotação também nele, interessante Ok, beleza, e arrastem aí com a criatividade de vocês, vou puxar esse aqui um pouquinho pra cá Ferramenta de seleção é mais fácil E mandar pedaço aí pra tudo que é lado Ok, mais um Ctrl Z pra desfazer Posso selecionar mais de um assim de uma vez na verdade, pra não ficar Não ter que mexer um objeto a um, senão dá trabalho demais também, aí é meio complicado Perfeito Ok, mais um quadro Esses objetos andando um pouco mais Vamos lá, vamos lá Esses aqui também E assim por diante Até que eles sumam, né, da Da tela aqui, ó Esse seria o ideal E menos quadros do que o O efeito lá, né, geral que foi feito Ok, essa parte sumiu Essa aqui Pode quase sumir Na próxima ela some Total Ctrl menos aqui, porque Aí você trabalha com o afastamento melhor Dos objetos Ok, último quadro Pra que o restante aqui saia, né O que não saiu, saia fora da animação Então vamos ver Como que ele ficou Vou voltar pra cena principal Já que eu estou dentro daquele clipe de filme E vamos visualizar Ele vai executar mais de uma vez Pelo que eu Eu creio que ele vai explodir duas vezes Porque deu mais tempo Do que quadros Mas a gente ajusta isso Aí ela explodiu Foi três vezes Explodiu, voltou Explodiu, voltou Esquisito Então vamos fazer aqui Seguinte Esse clipe de filme Vamos clicar nele Duplo clique aqui Ele tem três, seis, sete quadros Significa que aqui não pode passar de sete O tanto que eu estou estendendo ele Então um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Perfeito Ele só vai ter animação Até aqui Ok Então é pra que ele Agora exploda Apenas uma única vez Ctrl, Enter Tudo isso aí Calculando Repara que até agora Pra criar essa animação Nós não usamos Pra quem não gosta de programação Nós não usamos Nenhuma linha De comando Não tem nada Nada, nada Somente a linha do tempo Efeitos aí De animação em bone E recursos de filtros mesmo Perfeito Isso Então aqui eu poderia colocar também Após acontecer a animação Um texto Alguma coisa aí Que vocês acham útil Acha interessante Repara que aqui Nós não usamos nem 100 quadros Mas 100 quadros aqui Não deu nem Quatro segundos de animação Tem três segundos E pouco aqui De animação Então dá bastante trabalho Pra fazer isso aí Após ele explodir Que seria Até aqui o 95 Eu poderia apenas manter O fundo E o Vou manter aqui O fundo e a plataforma De forma que os outros objetos Saíssem fora aí Da animação E trabalhar com mais outra camada Aqui como se fosse um texto Subindo Alguma coisa interessante Então vou colocar aqui Por exemplo o texto E vou criar aqui E o texto Entrando Inserir quadro-chave Posso pegar aqui a ferramenta De texto Colocar lá abaixo E fazer uma interpolação Vou somente digitar um texto Então posso deixar o texto Aqui abaixo F8 Converter ele Em um clipe de filme Pra que converter Em um clipe de filme Porque assim você pode Passar um efeito Pra ele Um efeito de Movimentação Como pode ser Como pode ser por exemplo A interpolação mesmo Clássica Vou colocar aqui Uma taxa de quadros Que fique interessante E dê pra ler Direitinho Pode até ser Aqui até o 140 Insiro quadro-chave Subo o meu texto Até a parte superior Mais um pouquinho Aqui Ok Botão direito Interpolação clássica Pra que ele faça Essa movimentação E depois eu dou Mais uma faixa de quadros Pra que dê tempo De ler Aquele texto Aqui as duas camadas abaixo Também Insiro quadro Pra que ela possa Se repetir Então Ctrl Enter E temos aí O nosso projeto De animação Pronto E criado Muito simples Digamos assim Porque foi poucos quadros Mas repara aí O trabalho que dá Pra fazer Uma animação Dessa Então espero que vocês Tenham gostado Acessem aí A nossa loja virtual Quem se interessar Em adquirir Alguns cursos Mais avançados Em dar continuidade No Flash Trabalhar com programação web Programação desktop É só entrar em contato Que nós temos aí Muito material bacana Pra vocês desenvolverem Um abraço E até as próximas aulas E até as próximas aulas E até as próximas aulas E até as próximas aulas